Existem 5 lugares, 5, do corpo do homem que quando tocados geram tensão sexual e fazem com que ele sinta ainda mais atração por você. Alguns desses toques fazem com que o homem sinta uma vontade intensa de te beijar. Vou te explicar aqui nesse vídeo curto esses 5 lugares e como usá-los para despertar desejo no homem. Bem-vindo ao canal Diego Muda Vidas, eu sou especialista em relacionamentos de sexualidade e gatilhos emocionais para fazer o homem ficar apegado a você. É só você apertar no gostei para você dar uma força para o canal subir de novo, já que ele foi hackeado 3 vezes e eu quero realmente ensinar vocês a fazer esse canal crescer ainda mais para alcançar o maior número de mulheres possível. Então tudo o que eu vou te ensinar aqui agora é baseado em muito estudo. O primeiro lugar onde os homens adoram ser tocados é o cabelo, carinho no cabelo, isso mesmo. Mas não é qualquer toque. Durante uma interação ou ao invés de simplesmente mexer no cabelo dele de forma casual, toque de maneira sutil, principalmente na lateral da cabeça, sabe? Enquanto olha diretamente nos olhos dele. Ao fazer isso, você ativa as terminações nervosas e cria um clima de tensão sexual que pode levar ao beijo. Esse gesto simples transmite uma sensação de proximidade e desperta desejo no homem. Então ficar assim, mexendo aqui no homem, é uma boa estratégia. Segundo ponto é o ouvido, mas cuidado. A parte que mais gera sensibilidade no homem é a área ao redor da orelha, especialmente atrás dela. Nessa parte aqui, atrás da orelha aqui, essa parte aqui, quando fica mexendo assim, é extremamente prazerosa. Um toque suave ou uma leve mordida, por exemplo, quando você morde, quando você dá uma mordidinha nessa região, provoca uma sensação intensa que deixa o homem totalmente entregue. Mas evita exageros, tá? Como passar a língua diretamente dentro do ouvido, isso irrita. Por isso, pode causar alguns desconfortos pro homem. Então estimula suavemente o redor da orelha, mexendo aqui na orelha, tá? E veja como ele responde. Outro lugar poderoso é a nuca. Ao passar a mão levemente pela nuca, aquele toque mais feminino nessa região, principalmente se você estiver atrás dele, você gera uma sensação de arrepio que percorre a espinha do homem inteiro. Isso desperta um desejo muito grande no homem. Então aproveita momentos de, por exemplo, descontraídos, pra dizer algo como... E aí, tá sentindo arrepiado? É gostoso, né? Enquanto mexe suavemente na nuca dele. Esse toque aumenta a tensão sexual e deixa ainda mais envolvido. Nossa, nada melhor do que a mulher provocando pela nuca. Meu Deus. Outra região é o pulso, né? É uma região muito sensível e vulnerável, onde a circulação sanguínea é intensa. Ao tocar e acariciar o pulso do homem, enquanto ele conversa com ele, e você ativa as áreas que instintivamente despertam uma conexão mais profunda. O pulso, historicamente falando, é uma região, era uma área onde os homens mostravam pra sinalizar confiança. Por isso, tocá-lo traz uma sensação de abertura e aproximação, além de criar uma mais atração entre os dois. A quinta região é a parte inferior das coxas. Por fim, temos a parte perto do quadril. Quando você envolve essa área com as mãos, especialmente durante o momento íntimo, você estimula a região pélvica, o que faz com que ele sinta um prazer maior. Esse toque também ajuda a criar uma conexão mais física e íntima, sendo ideal para momentos mais intensos, tá? Esses cinco pontos, né, que é a região íntima, que é a região que é mais... Não dá pra mostrar pra vocês aqui agora, mas eu tenho um curso meu com estratégias sexuais que aumentam o tesão e a excitação do homem sem censura. Técnicas como a sentada terremoto, já ouviu falar? A sentada martelo, a sentada da deusa rara, a espremedor de rola. Todas essas técnicas eu ensino dentro do meu curso manual da Puta na Cama. Pra ter acesso a esse conteúdo completo, com mais de 30 técnicas que enlouquecem o homem na cama e fazem ele ficar viciado em você, basta clicar no link da descrição do vídeo ou ali nos comentários, eu vou deixar o link completo do material. Um beijo e até o próximo vídeo.